Fala galera, começando mais vídeo aqui no canal, NickBMX112019, tô fazendo mais vídeo aqui pra vocês de NarutoCraft da versão 7.5 Galera, eu e meu irmão fizemos um desafio de recomeçar tudinho, apagar todas as coisas né Só que aí nós não apagamos o modo seninho, aí eu fui matando as causas de novo pra pegar de volta né Aí agora eu tenho que fazer as coisas tudo de novo Isso aqui eu vou deixar aqui né Aí no episódio anterior meu irmão tinha que fazer do estrago, vou deixar arrumadinho assim né, mas eu não terminei ainda E já tá acabando o efeito do modo seninho Aí Aí o que que eu ia falar? Ah, o Rasen Shuriken que meu irmão estragou né, eu vou ter que fazer de novo que nós é dando um barra clear né Nos itens antigos que a gente tinha Esse episódio também eu vou dar uma arrumada na vila, em Konoha né Eu vou tampar os buracos, essas coisas né Só que primeiro tem que pegar um pouco de chakra Tá de noite, tem que dormir, peraí Cadê minha caminha? Ah, tô aqui no baú Pronto, já tá de dia Ah, pra mim pegar bastante chakra eu vou fazer as missão né A missão 11 que é boa Vou fazer várias missão aqui e já volto tá Pronto, já acho que já é o bastante né Dou um pack 62 Acho que já é o bastante Vai dar 14 Primeiro acho que tem que fazer o Rasenga Aí 8 Acho que é esse negócio verde aqui Ah, não vai dar fazer 8 Tem que fazer mais ainda Será que já fritou as carnes aqui? Fritou Vou lá pegar mais chakra e já volto galera Acho que já pus bastante Olha o tanto que eu já pus aqui E agora é hora de matar eles A quarta é tudo são esses aqui né Eu vou usar o Rasenga aqui Deu 2 packs 52 Pronto galera Agora eu vou fazer aqui os chakra grande Vai dar 20 chakra grande 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pronto Agora eu ponho o Rasenga Nossa, não Ele faz pequeno Eu tenho que fazer mais um E agora faz o chakra grande Oh O Rasen Shuriken grande Aí eu vou lá Onde que eu já tava testando o Rasen Shuriken da outra vez Olha o estrago que faz Pra você lançar o Rasen Shuriken Você pega ele na mão Agacha e levanta Aí ele Olha lá Eu vou matar aquele Ryuga lá só Matei Acho que é Ryuga Eu não sei Deixa eu ver lá Ryuga Oh, tem ferro ali Eu vou abusar Não Eu vou rolar pra depois Eu não sei se tá de noite Não Peraí que eu vou equipar pra recuperar a vida Que eu tô com pouquinha vida Eu vou Tem que passar por aqui Vou Tem que passar por aqui 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 galera vou dar uma planada aqui aí eu vou dar um que ele já tá ficando eu não sei se eu já tenho pá aqui no baú tem uma de pedra aqui vou usar essa mesmo mesmo quando eu pegar bastante terra eu já volto isso que é ruim de tá com essa esse negócio o modo sininho do do oratimaru ruim que você tiver pegando a terra se dá uma aceleradinha se já sai pulando isso meio ruim eu já volto que eu não pegar bastante terra galera galera eu tava já cavei um pouco aqui né eu decorei também aqui um pouco né fiz a decoração vocês podem ver que a grama ainda não cresceu né nossa agora voltou dá uma bugada eu não tava conseguindo correr e não tem que fazer um jeito para nenhum nenhum desses o tira e o ganho entrar aqui na vila é pegar um machado porque o leva e como eu vou usar as madeiras ali a e e e e aí é e aí é e aí é e aí é e aí a e aí a e aí a e aí a fosa de ferro mesmo a mão achadinha e e aí o e aí e pronto Corta aqui Ah, galera, eu esqueci de falar um negócio Tem como reparar o arco Peraí que burro Você põe assim, dois arcos Na crafting table, ele repara Faz a reparação Deixa guardado aqui Essas coisas Esse redstone aqui Matei uma bruxa, ela dropou Redstone Nem sabia que tinha terra Aqui no inventário Acho que no balde de cima tem Não Ah, tá de novo Eita, tem um afogado ali Achando que me mata Ó, você tá vendo o meu machado aqui Ó, afogado Toma Ah, tem um outro aqui, ó Morre Ixi, maria Tem que pegar um balde ali, galera Já volto Indo pra minha casa Ó, o que que eu encontro aqui Vários redstone Junto com a minha zaca As motoceninhas Essas coisas assim, né Aqui tem velocidade Resistência Várias coisas Cadê os ferros aqui? Agora voltar lá na 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 pontezinha lá Por favor Dropa Ô, louco Dropa Tá tomando afogado Ai, soco Tá tomando afogado Ó, do nada, né Galera É Faltado aqui Quebrando a ponte Aqui, né Galera Comenta aí O que vocês acharam Desse mod Aqui Muito Eu achei legal Esse mod Aqui Se vocês quiserem Que eu faça Outra série Também Bem no co Eu tinha visto Que tinha Tinha uma montanha Que tinha umas Madrinha de ação Ah, tá bu Ah, desbugou Lá naquela montanha Lá naquela montanha Tem acássia Madeira de acássia, né Eu vou subir ali Naquele topinho E já volto Galera Eu tô aqui em cima Eu tava pertinho Daquela água ali No meio Que eu tô mostrando Aqui agora, né Agora eu subi Aqui em cima Ele pega aquelas Madeiras ali Nossa, não é a casa Essa aqui é a casa Madeira laranja No próximo episódio Eu vou construir Minha casa Ou nesse mesmo, né Não sei Se ficar Não sei se vai ficar Longo esse vídeo Aqui Nossa, do nada Deu um bug Ah, do nada Bate com o machado Por lá Eu acho que Sai a casca, né Ficou ruim Essa versão Vou até Fazer assim Agora, né Tchau Tem carvão Aqui Coisa boa Pegar essa árvore Aqui Nossa, deu uma bugada Agora Tem uma vila Ali também Só um aldeão Aqui Rebolo Tchou Acho que Esse é É É pra desencantar O item Ó Um negócio De arqueiro Aqui Vou levar Pra Konoha Se não Lá Esmeralda 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 Tá cheio O que que eu jogo Fora Ó Deixar essa casa Do São Lopo Aqui Pegar Esse aqui O que que eu jogo Joga fora Não Vou levar Esse aqui Acabou Já os efeitos Vou jogar Essa flash Aqui Rapidão Só pra Equipar Modo Sem Acho que Eu vim por aqui Né Nossa Tá dando Lag Galera Quando eu voltar Eu Ó Eu vou Guardar um pouco De item Que eu tenho Bastante Ah Não É na fornalha Que eu vou Por Essa carne Pra frita Guardar As madeiras Aqui Tive uma Idéia Galera Como eu vou Fazer minha Casa Nossa Tá dando Lag Vou pegar As pedras Pra dar Uma decorada Vai ficar Bonitinho Galera Eu vou Voltar Aqui Mas Aqui Vai Tá Vou Ficar Aqui No cantinho Eu vou Transformar Tudo Isso Aqui Em Pedra Galera Eu já Substitui Tudo Por Pedra Aqui Na tocha Pus Aquela madeira Laranja De acacia Aqui Escadinha Eu tô Fazendo Aqui Em cima Eu tava Decorando Agora Eita Tá de noite Eu vou Eu já Vou Peraí Pegar um pouco De pedra Aqui No balde Dessas Coisas Aqui Ah Não tem Mais Um monte De pedra Tem Ai ai O zumbi Comece A Mata Aqui Tá Didi Agora foi Tem Tem que Pegar Minha Arrancada Aqui Mesmo Nossa Ficou Vou Vou Um Jogar Um Rasen Churkin Que Pegar Bastante Pedra Aqui Agora Dá Pra Pegar Bastante Pedra Aqui Já Já Que Eu tô Com Aplicar Isso Aqui Já Vou Pegar Um Pouco De Ferro Aqui Né Arranho Um Buraco Só Ai 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 Trinta Pedras Acho Não Trinta Seis Trinta E sete Jogar Jogar Rasen Churkin Ali Pegar Um Pouco De Carvão Travão Ai 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 Não Meus Carvão Ah Não Dropo Nada Que 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 Saída Pela Caverna Do Lado Aqui Entradinha Ficou Maior Agora Que Aumentei Né Ai Cresceu Vou Por Aqui Tudo De Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto